Encontramos o Gustavo Lima e veja este momento incrível, tanto pra mim quanto pra Juliana. Cê tá doido? E que gravação de DVD de Edson Hudson. Tem que tirar o chapéu pros homens. Ave Maria, cê tá doido? Roda a vinheta. A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Miller Bento e vocês aqui no Canal TV, meu sertanejo. Cada mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando seu dedo no like aí. Vamos atingir a meta de mil likes, porque eu sei, tem Gustavo Lima, eu sei que vocês gostam. E eu também gosto de falar muito sobre a carreira, a vida do Gustavo Lima. Vocês que acompanham a gente aí há cinco, seis anos aqui no TV, meu sertanejo. Falamos muito do Gustavo, porque ele é meu ídolo. Então deixa o dedo no like aí, porque eu sei que vocês gostam bastante do Gustavo. E é um momento muito legal, tanto pra mim quanto pra Juliana, que a gente encontrou o Gustavo Lima nos bastidores do DVD. A gente já vai colocar o vídeo aqui pra vocês. Então ajuda a gente aí com o like. Porque eu sei que muitos influenciadores de canais sertanejos aqui estão abandonando o YouTube, porque o YouTube cortou o engajamento de todos os canais sertanejos. Não sei o que aconteceu. Mas enfim, a gente não vai desistir, a gente não vai parar com o canal no YouTube. Mesmo assim, estamos com outros canais aí, em outras plataformas, como TikTok, Quai e Instagram. Só seguir lá, TV Meu Sertanejo. Tem muito conteúdo por lá também. Então, turma, na noite desta quarta-feira, dia 3 de maio, aconteceu aí a gravação de DVD do Edson Hurt. Se eu não me engano, eles estão fazendo 23 anos de carreira, tá? Teve muitas participações especiais. Vou tentar relembrar aqui algumas, porque minha cabeça é um pouco falha. Então teve Murilo Huff, Mayra Maraíza, Chitãozinho Chororó, Gustavo Lima, Simone Mendes, que era da Simone Simária, Matheus Cauã, Guilherme Benuto, Hugo Guilherme, Hugo Pena e Gabriel, Henrique Diego. Foi mais ou menos isso, tá? Porque ali na hora da gravação tem algumas falas que a gente não consegue pegar direitinho. Mas enfim, foram várias participações especiais, tá, turma? Muito legal. Cada participação gravou três músicas. Tem participação que gravou mais que três, mas o sistema, a regra era básica. Uma regravação do artista, uma inédita e uma regravação de sucesso do Edson Hurt. Então, pra vocês terem uma noção, Murilo Huff gravou Pino da Granada, Mayra Maraíza gravou Em Casa Indefinido e 10%. Chitãozinho Chororó gravou Alô, Gustavo Lima gravou Fui Fiel, Guilherme Benuto eu não lembro, porque eu tava lá em cima, e o sistema da área dos convidados pro palco era um pouco complicado, então eu não conseguia, né, tá nos dois lugares ao mesmo tempo, então eu perdi Guilherme Benuto e Hugo Guilherme, não tenho nenhum vídeo sobre isso. Mas o Guilherme regravou Aí Deus, Matheus Cauã regravou, que sorte a nossa, por menos eu não sei. Henrique e Diego, Hugo, Henrique e Diego gravou Suíte 14, Hugo, Pena e Gabriel gravaram várias músicas, turma. Robin Hood da Paixão, Cigana, Mala Pronta, foram vários sucessos, muito legal. 10 anos sem Hugo, Pena e Gabriel, eles voltaram pra fazer essa participação, e parece que nos bastidores estavam falando ali que vai ter um projeto da dupla. Bom, vamos colocar aqui o vídeo. Tentei falar todas as informações de uma forma muito rápida, aconteceu o DVD lá no Espaço Unimed, muito obrigado a dupla Edson e Hudson pelo convite, a Bianca Ceará, que faz a parte da assessoria de imprensa, muito obrigado pelo convite também. Então, turma, vou colocar aqui o vídeo que a gente encontrou, Gustavo, foi um momento muito marcante, muito importante na nossa carreira, né, aqui como youtubers, a gente fica muito feliz com este momento, porque é um reconhecimento que a gente, não é que a gente precisa, mas é dar um combustível pra gente continuar, sabe? Um nome como Gustavo Lima, falar palavras de carinho, perguntar sobre o nosso casamento, quando ia ser o nosso casamento. Já pensou, Gustavo? Acho que eu vou mandar o convite do casamento pro Gustavo, porque ele perguntou do nada do nosso casamento. Será que ele quer vir pro nosso casamento? A gente ficaria muito feliz, tá, Gustavo? Se você ver esse vídeo aqui, eu vou mandar o convite pra você. Mas antes tem o DVD do Gustavo Lima, A Casa do Homem. Será que a gente vai ser convidado? Eu queria ser muito convidado pra esse DVD, eu ia gravar tudo, velho. Pelo amor de Deus, eu ia fazer aquela cobertura absurda. Um abraço. Brigadeiras à parte, o Gustavo perguntou, sim, do nosso casamento com o D.A.C., a gente falou a data ali, né? A gente ficou até meio sem entender porque ele perguntou. Enfim, ele falou algumas palavras de carinho pra gente. E foi um momento muito importante, porque a gente sabe como que o bastidor sertanejo é muito complicado, né? Muita gente tenta forçar a situação com o artista e tudo mais, e a gente só faz o nosso trabalho. A gente deixa que o nosso trabalho fale por nós. Então é muito legal quando um artista de forma espontânea chega na gente e fala palavras de carinho, que acompanha, que acha legal o nosso jeito de passar informação, de fazer os nossos vídeos lá no Instagram, no TikTok. Então, muito legal, muito feliz aí. Satisfação imensa, Gustavo, sempre encontrar você. Não sei se você vai ver esse vídeo, mas enfim. Vamos junto, viu, bebê? E aí, agora eu vou colocar um trecho dos vídeos do Gustavo Lima, da participação dele, já que a gente tá falando do homem, né? Vamos colocar aqui um trecho dele cantando Fui Fiel com o Edson Hudson. Bom demais. Fiel com o Edson Hudson. Eu pergunto pra vocês, vocês querem outros vídeos com os outros artistas cantando também? Porque aí eu faço pra vocês, porque o vídeo, senão o vídeo vai ficar muito extenso aqui. É legal dividir em dois, tá? Gustavo Lima agora, cantando a música inédita. E um grande sucesso do Edson Hudson, se eu não me engano. Te quero pra mim, o Gustavo Lima regravou. Sensacional, né, turma? Sensacional, né, turma? Eu vou colocar aqui um trechinho da abertura do DVD. E ali a gente estava diante de uma das maiores vozes da nossa música brasileira, que é o Edson. Você tá louco? Tem que tirar o chapéu, que o homem é brabo demais. Se liga só. Então foi isso, turma. Um resumão aí do DVD do Edson Hudson. Se vocês quiserem, a gente faz uma parte dois aí com os outros vídeos. A gente tem um vídeo de praticamente todas as participações. Se vocês quiserem, a gente faz uma parte dois. Comenta bastante, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E, ó, Gustavo, obrigado, gato. Você deixou o nosso coração quentinho, como muita gente fala, né? Ficou muito feliz de coração, velho. Chama o nosso para o DVD, hein, homem.